Quero saber de você, não importa a idade, qual exercício você costuma fazer, o que você gosta, quantas vezes na semana você se exercita, como que você se sente se exercitando. Eu digo, o dia que eu não me exercito, parece que eu não me sinto tão bem. É, o corpo acostuma com isso, né? Ele libera a endorfina. É uma delícia! É uma delícia. Boa tarde! Boa tarde. Apresenta o maridão, apresenta o maridão. Meu marido! Qual que é o nome do marido? Vanderlei. Vanderlei. Você tá treinando junto com a Deise? Sim, desde março de 2021. Começou a pandemia, né? É, um ano após a pandemia, a gente achou por bem começar a fazer alguma coisa. Você já treinava antes, não? Não. Nunca? Não. Não treinava antes. E como é que foi começar? A gente já fazia caminhada, assim, curta, né? Tá. Mas ele passa pra gente a parte de musculação e também a parte aeróbica também, né? E como que você se sente depois que você começou? Olha, mudou da água pro vinho. É, o que que mudou? Mudou a disposição, né? Você se sente disposto a fazer qualquer atividade, né? Você acha que o intelecto também mudou? Melhor, sim, ajuda. Ajuda, né? Ajuda porque com a idade chegando, a gente precisa, o corpo precisa se mexer, né? Que legal. É, tem sido muito bom. Na verdade, o corpo é uma máquina, né? Você tem que colocar ali pra trabalhar. Se não trabalhar, em pé. Vai enferrujando, gente. Vai enferrujando, gente. Não tem isso, né? Então, tem que mexer. Vai enferrujando. A gente consegue fazer exercício em casa? Ó, não tenho peso, não tenho academia, não tenho nada. Consegue fazer uma coisa em casa? Consegue, sim. Basta você querer. Hoje tem muita informação na internet, né? Então, se você buscar lá, você consegue ter muita coisa, muitas dicas, né? Tanto do exercício quanto de alimentação. Então, é importante que você procure a informação que seja a correta, né? A melhor pra você ter um segmento ali no seu treino, né? O que a gente pode fazer pra já exercitar um pouquinho, melhorar, por exemplo, o cardio? Eu quero dar aquela suadinha, mas em casa eu não consigo sair correndo, eu não posso. Tem que ficar em casa, às vezes tem criança, tá cuidando de neto, tá com um monte de coisa. Você pode usar corda, pular corda. Isso é excelente, né? Você pula corda. Vocês pulam? Ele pula bem. Ele pula muita corda. Muita corda, muita corda. Você pode, um simples ato de você levantar e sentar, já tá fortalecendo a parte. Mostra pra gente. Vamos lá, Deise, ó. Vamos lá. Coloca a Deise sentadinha aqui, ó. Como se fosse uma cadeira, tá? Pode sentar, Deise. E ela, se você tiver um peso em casa, pode segurar dos lados, tá? E ela levanta, uma, sentou, duas, sentou. Isso você pode fazer quatro séries de dez, quinze, vinte repetições. Faz pra mim, Deise, de novo. Vamos lá, Deise. Posso fazer com meio quilo de arroz em cada mão? Isso, pode fazer. Ó, levantou, sentou. Levantou, sentou. Pra panturrilha. Se você tem lá, geralmente nós temos a porta da casa que tem um degrauzinho, né? Você pode colocar, segurar na porta. Colocar as pernas pra trás aqui e subir, ó. Um, dois. Você pode fazer quatro repetições de quinze a vinte pra começar a fortalecer a panturrilha. E segurar por causa de questão de equilíbrio pra não cair. Daqui a pouco você vai ver que você vai conseguir fazer sem esse apoio, né? Tá. Alongamento, muito importante pra você fazer, tá? A hora que acorda, espreguiça bem e alonga. Bastante alongamento, tá? Posso demonstrar o uso, né? Por favor! Vamos lá, então. Deise, vamos fazer a nossa sequência de alongamento. Então vai, quero ver. Antes do treino. Vamos lá, Deise. Vem, Deise, um pouquinho mais pra frente, pode vir. Vamos lá, vai. Conta até dez, né? Isso. Devagar, aí você muda, vai pro lado, a mesma forma, zero a dez segundos. Ok. Muda pro lado, isso. Aí você pode pegar braço, fazer, né? Posso fazer todo dia de manhã? Deve fazer. Quanto mais você fizer, melhor. Quem trabalha no escritório, mais ainda. Quem trabalha muito sentado, aí você começa a ter aquele problema de ler. Alongamento pode ser mais do que uma vez por dia? Eu prefiro que faça de duas a três vezes. Ok, perfeito. Em hora que acorda. Você gosta de alongar? Durante o... E você? Gosta de alongar? Gosta, hein? Que bom. É super importante, né? O alongamento evita as lesões, evita que você ajuda nas articulações, né? Na viscosidade, daí, antes do treino, né? Então, depois do treino, ajuda a relaxar a sua musculatura, pra deixar apto pro próximo treino, né? Pro próximo, pra próxima etapa de treino. Mas não adianta só alongar, né? Não adianta só alongar, você tem que... Isso é uma constante, né? Você tem que ter uma constância no seu treino e no seu alongamento também. Isso vai te ajudar no dia a dia, né? Então, assim, você falou do... Ah, se eu tiver um saco de feijão, sabe? Consigo. Ajuda também, né? Ajuda também. Você pegar lá. A Deise, a gente faz... Eu sempre tiro... Eu brinco com ela que é... Pega, guarda. Pega, guarda. Né? Isso é o quê? É o dia a dia da pessoa, né? De você fazer esse tipo de exercício, né? E ficar mais consciente também com o corpo. E fica mais consciente. Isso, né? Então, ajuda. Cresci dois centímetros. Você cresceu dois centímetros? Ou seja, você já tinha esses dois centímetros, se você tava engolida. Isso. Você vê como muda a postura também, né? Verdade. Ajuda, alongamento é extremamente importante. Gente, que maravilhoso. Eduardo, pode sentar. Obrigada que vocês vieram. Estou sabendo que você foi aluno do meu pai? Eu fui aluno do seu pai e no Vicente Reijo. Biologia ou química você teve? Eu acho que foi biologia. É, acho que sim. Porque acho que química ele deu muito tempo. Depois eu pensei, mas meu pai dava aula dos dois mesmo. Eu era criancinha. É. Estou no Vicentão, né? No Vicente Reijo, é. Eu estudei no Vicentão também. O dia inteiro. A primeira série primária, a terceira colegial. Eu também. Você também, né, Deise? Que legal. Deise, se falasse assim pra você agora, vou te tirar a sua atividade física, você não pode mais fazer. O que você falaria? Não. Não? Que cara te show? Não! Não. Obrigada que vocês vieram. Acho que é muito importante a gente falar. É um incentivo. E isso serve pra todas as idades, né? A perspectiva de vida aumenta muito, né? A qualidade. Obrigada, Eduardo. Foi um prazer, tá? Foi um prazer, tá? Imagina. Obrigada que vocês vieram. Se tiver dúvida, manda pra você ou manda pra mim, né? Depois a gente vai passar aí. Importante, é importante. O contato. A gente coloca a roupa de Eduardo aí. Isso, quem tiver dúvida, pode entrar. Só complementando, eu acho que é importante que quem puder, né? Ter uma orientação de personal é muito importante, porque ele orienta a gente. Mas faz três anos que a gente tá, ele acompanha a gente e ele nos orienta. Ah, você tá fazendo errado. Você tá fazendo errado. Pode dar lesão. Então, isso é muito importante. Faz toda a diferença. Três anos sem nenhuma lesão. Ai, que maravilha!